Olá amores, tudo bem com vocês? Começando aqui esse vlog mostrando pra vocês a situação que tá aqui, não só na minha cozinha, mas na casa toda, meus amores. Ai, ai. Olha só, esse vlog é continuação do vlog passado, então pra quem não assistiu o vlog passado, eu vou deixar passando aqui nos cards. Depois que terminar esse vídeo, é só você voltar e você vai saber e vai entender aí essa bagunça aqui, tá? Nós acabamos de voltar aqui pra nossa casinha, acabamos de nos mudar e estamos no meio dessa bagunça aqui. E como é que eu vou fazer pra poder me virar no meio dessa bagunça? Deixa eu só abaixar aqui, ó, porque eu tô escutando o hino, tá vendo? Pronto, pra não dar direitos autorais. Então, tá vendo, ó? Por enquanto, meus amores, por enquanto não. Vai ficar assim os armários, tá vendo, ó? Eu optei em deixar esse armário aqui, porque eu quero pôr o micro-ondas ali. Aí, meu fogão vai ficar aqui mesmo. Só que aquelas caixas vão sair dali, é óbvio. E meu armário de parede vai ficar aqui mesmo. Minha geladeira vai ficar ali. Esse armário vai ficar aqui. A gente só vai comprar uma madeira pra pôr em cima desse armário. Eu não sei se vai dar tempo de comprar hoje. Tá vendo? A minha mesa vai ficar aqui no meio, ó. Deixa eu vir pra trás, pra vocês terem uma noção. Minha mesa vai ficar aqui mesmo. E é isso. É assim que está a minha cozinha. A gente só precisa organizá-la, né? E é isso, meus amores. Aqui, olha, eu tenho um... Eu quero fazer, mas pra frente. Não agora, tá, meus amores? Porque precisa de tempo e... Na marmoraria aqui, essas coisas é caro. Eu quero colocar uma pedra aqui. Tá vendo? Eu quero pegar... Colocar uma pedra daqui. Daqui. Que cubra isso daqui. Que vem aqui até o meu fogão. Encosta até aqui, assim, no meu fogão, ó. Uma pedra. Da cor da minha pia. Mas isso daí eu não vou poder fazer agora, porque precisa de dinheiro. Essas coisas não é caro. É um metro quadrado do mármore aqui. O mais barato tá saindo 400 reais. Eu lembro que eu já comentei sobre isso em alguns vlogs aí, que eu já liberei pra vocês. Bom, enfim. Só que o que eu tô pensando em fazer por enquanto? Eu tô pensando em colocar uma madeira. Sabe? Tô pensando em ir lá na madeireira, a hora que o morro, ou se eu for com ele, pra poder comprar a madeira pra colocar ali em cima, daquele armário. Porque ali eu tô pensando em fazer o meu cantinho do café. E eu tô pensando em comprar uma madeira, que por enquanto fique aqui, só pra poder ir quebrando um galho, até a gente sobrar tempo, sabe? Pra poder tá comprando aqui, colocando a pedra aqui. Então, eu queria comprar uma, sabe assim, aquelas madeiras de fórmica? É, branquinha. E também é mais fácil pra poder limpar. Ali sujou, pingou a gordurinha. Você já passa um desengordurante. Já passa um paninho e já limpa. Aí fica de boa. E é isso, tá? E agora, o que que eu vou fazer, meus amores? As minhas panelas de arroz estão aqui. E eu vou fazer almoço. Porque eu vou ter que me virar aqui. No meio dessa bagunça. Não sei que horas o humor vai chegar. Deixa eu virar a câmera, peraí. Prontinho. Oi, né, gente? Então, como eu tava falando pra vocês. Eu não sei que horas que o humor vai chegar. E eu vou ter que ir me virando aqui. Como eu posso. E é isso, meus amores. Eu vou tirar uma carne lá do freezer. Mas eu acho que não vai dar tempo. Com certeza, eu vou poder fazer agora. Pra mim, pra Letícia e pro Miguel almoçar. Apesar que eu não tô com fome, sabe? E também creio que a Letícia ainda não tá. Porque a gente não levantou cedo, não. A gente levantou meio tardinho. E eu vou tá tirando pra poder fazer pra janta. E é isso. Espero muito que vocês gostem de nos acompanhar aqui. A gente vai tentar organizar a casinha aqui. Aos pouquinhos. Vai colocando tudo no lugar. Vai arrumando. E tudo vai se ajeitando aí, não é mesmo? E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô me virando aqui no meio dessa bagunça. Bora lá, então. Bora lá, então. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, Then let me make a 3D print of you. You, of 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 you, So you Faded out while I watched it Obsessed myself Wanna hit the reverse On what's broken Can we be Strangers Against our Fris like a morning But what's so bad About that So why won't you Follow Why won't you follow me Home I know I can't make you mine Yes I ran out of time There's no hope for me I fell down the bottom So I fell down way deep But if I can't have the real You then let me make a 3D print Of you You Of you Of you Of you Of you You Of you Of you Of you Of you I shoot in the dark So I miss my target Is it time to move on But I cannot I shoot in the dark So I miss my target It's the time to move on You know So why won't you follow Why won't you follow me home Amores Deixei lá As coisas lá no fogão E vou lá no portão Porque a gente tá sem internet ainda Sabe? E a moça disse Que o técnico Tava Chegando aqui E como Eu acho que ele nunca veio aqui Esse técnico, né? Então falei pra ela Que esperar eles no portão Ela falou que era até mais fácil Mesmo ficar esperando no portão Ai, gente, olha meu cabelo Não repara não, tá? Bom Vamos torcer pra que ele chegue logo Porque Ficar sem internet é tão ruim O Miguelzinho Ele tá impaciente Que ele gosta de assistir Os desenhos dele Sentei porque De pé Já tava cansada Já de esperar esse povo Porque a moça disse Que Em cinco minutos Ele já tava chegando aqui Que nada, minha filha E pra acabar também de Pra acabar com ele De ferrar tudo O lixeiro Não passou hoje, ó Lixo Mas esse lixo Que nem meu não, tá? O meu lixo Tá lá na frente, ó Disse de sério Que o caminhão do lixo Quebrou Então provavelmente Não passa hoje O Miguel tá aqui Brincando com o ventilador dele, ó Aqui, ó Olha Oi, meninas E meninos Aqui brincando Com o ventiladorzinho dele, velho Né, Miguelzinho? Hã? Olha só a bagunça, meus amores Que tá Ai, ai Senhor Jesus Eu não sei realmente como tá O gato? Ah, ele tá mostrando o gato, ó Olha lá o gato Olha lá o gato Olha ali o lixo, ó Falei pra vocês Vocês viram como o portão ficou bom, gente? Olha só Agora falta só o mato pintar ele A gente já comprou a tinta já Agora falta só pintar Né, Mi? O gato, Mi? É, o gatinho? Espera aqui Quando ele chegar Eu mostro pra vocês Gato 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 Amores, graças a Deus Eles acabaram de chegar Então, seja Deus Amores 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 Amores, já chegou? Fala oi, meu amor Oi, gente Bom? Olha aqui, ó Quebrou na mudança, né, bem? O amor tá agora Colocando o pezinho Em outro lugar aqui Esses móveis Tudo é pote-serra, né, bem? Quebra com muita facilidade Aqui é Eu dou aqui, ó Tava falando como Aqui eles cobram Tão caro E agora tá vendo, ó Como vocês estão vendo Ó aqui, ó Quebrou aqui Quebrou Quer ver? Quebrou aqui Um, dois Um, dois Três, quatro Cinco pezinhos Só quebrou E o outro Tá quebrado, velho Aquele lá também Tá quebrado, hein? Ah, tá torto, ó Nossa E o que acafei tudo Vixe, então Quebrou praticamente tudo, então Quebrou cinco pezinho Da rack Seis Deixa eu mostrar pra vocês Eles já instalaram aqui Como vocês viram A internet Tá vendo, ó Passaram ali já Tudo bonitinho Miguel tá fazendo O soninho dele E é isso, amores A hora que o amor Terminar aqui E a gente vai colocar Ela aqui no lugar dela Eu mostro pra vocês aí O que é que vai passar? O que é que vai passar? Eu vou mata aí agora Ui, ui Leva para fora, se for pelo menos. 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 Leva para fora. 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 do Mor, tem meu tripé minha necessaire de maquiagem aqui ficou o guarda-roupa dele ele organizou tudo guarda-roupa dele já bom, e é isso, meus amores eu dei uma passadinha de pano aqui no chão do quarto, e por enquanto vai ficar assim mesmo, sem tapete, porque ainda não consegui achar tapete não consegui achar nada dessas coisas, sabe? E eu tô achando que o Mor vai ter que colocar um calço aqui, ó, nessa cômoda porque essa gaveta aqui, ela não tá encaixando direito, ela não tá chegando até o final eu não sei porquê, meus amores bom, enfim, graças a Deus já temos o primeiro cômodo da casa já organizado e tudo no lugar que é o quarto de casal, e é isso, meus amores espero muito que vocês tenham gostado, tá? muito obrigada pela companhia muito obrigada pelo carinho de todos vocês e já quero aproveitar também, antes de finalizar esse vídeo pedir perdão pra vocês, porque o último vídeo, eu editei ele, eu tava muito cansada, eu acabei esquecendo de cortar os últimos minutos do final do vídeo, então ficou aquela parte toda preta, então vocês me perdoem, tá? e é isso, meus amores, dá tchau, Miguelzinho tchau gente e é isso, tá? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus Cristo até o próximo vlog se assim nosso Deus permitir tchau 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 Tchau.